E olha só, gente, uma fechada no trânsito, uma buzinada, briga por causa de vaga. Tudo isso pode provocar irritação e descontrole no trânsito. O mais preocupante é que as brigas no trânsito estão ficando cada vez mais corriqueiras. O que pensar diante destas cenas de socos e chutes acontecendo no trânsito em plena luz do dia? Olha a mentira! Os ânimos dos motoristas têm se exaltado quando se envolvem em acidentes e, às vezes, até quando nem sequer acontece a colisão entre os veículos. Um fecha, uma ultrapassagem, a falta de uma seta, a mão na buzina. Pronto, só isso já pode ser o suficiente para despertar a fúria de muitos. E aí, a razão e o bom senso são deixados de lado e entra em cena a selvageria. O resolver na base das agressões verbais e até físicas. Essa pancadaria aí aconteceu nesta quinta-feira, no Jardim Ipiranga, bairro de Aparecida de Goiânia. Note que o condutor desce do carro para tirar satisfações com o motorista de um caminhão da Saneago, que vai atrás do que iniciou a agressão. Na semana passada, um bombeiro de Itumbiara se envolveu em uma confusão contra dois homens. O militar foi agredido com socos e chutes, mas não revidou. E tem aqueles que parecem sair de casa preparados para brigar. Este prestador de serviços usou um taco de beisebol para atacar um outro condutor. A briga aconteceu na Avenida C4, no Jardim América. Neste registro da Rua 1122, no Setor Marista, a provocação acabou em pancadaria. Antes de deixar o local da briga, um dos condutores engata a marcha ré e acerta o outro veículo. Algo parecido foi flagrado pelas câmeras de segurança aqui da TV Serra Dourada. Ao que tudo indica, a confusão registrada na Rua Castorina Bittencourt teria começado antes, causando a ira do motorista do carro, que tentou impedir a saída da caminhonete. O condutor usou o próprio veículo para arrastar o outro e, quando ia deixando o local, também foi atingido. Geralmente, os envolvidos são homens, adultos, pais de famílias, que acabam se esquecendo que tem maturidade suficiente para não fazer esse tipo de coisa. Não dando o bom exemplo que deveriam para os mais jovens. Brigas como se fossem adolescentes, crianças. E você aí do outro lado, o que acha de tudo isso? E você aí do outro lado, o que acha de tudo isso?